HA! Como é que é maldoido aqui com vocês, Zé? Rei de fazeres, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de GTA Vice City! Amiguinhos, um grande obrigado a ti, um grande obrigado a todos vocês pelo magnífico apoio que tenho deixado nesta magnífica série. Bom, Zezones, entretanto, vais começar por baixar a sensibilidade disto, não? Isso. Bom, como vocês podem ver, já temos aqui um upgradezinho gráfico à cena. Vocês estão a ver já que o HUD e o mapa estão de maneiras diferentes. Zé, dá para fazer melhor, dá para colocar melhor, dá para pôr um jogo belíssimo, dá para fazer uma série de modos. Eu não vou fazer mais alterações, senão vamos estar a tirar a pureza do jogo. Isto é um jogo de 2002, 2003, e eu não quero tirar a pureza do jogo, ok, amiguinhos? Melhorarmos já o HUD, estava demasiado grande, o radar e mais não sei o que está bom. O gráfico também está bom, temos uma série de reflexos, bora, vamos arrancar e vamos ver que missãozinha é que vamos fazer, bora. Entretanto, tive que começar o jogo toda hora. Como vocês veem, as luzes estão muito mais bonitas, os reflexos no chão, os próprios carros, olhem aqui. Já tem aqui reflexos, olhem aqui. Acho que sim, tem. Devem ter. Bom, o que é que eu vou fazer? Ah, temos que ir ter com quem? Com o Cortez, né? Bora, vamos ter com o Cortez e temos o telefone, mas vamos ter com o Cortez ou com o telefone, não sei. Bora, vamos ao Cortez. Vamos ao Cortez e vamos ver o que é que vai acontecer, bora. Como vocês veem, existe reflexos nos carros, a iluminação dos faróis também está muito mais louca, o jogo está muito melhor. Bora arrebentar com esse pulzinho do like. Eu sei que muitos de vocês dizem, Rick mete o PAC HD e não sei o que, Rick mete Ferraris, Rick mete o Mercedes. Não vou alterar mais o jogo, não vou, porque senão deixa de ser Vice City, né, vocês? Vai ser outro jogo qualquer sem ser Vice City, bora. Vamos até aqui ao Cortez e vamos ver o que é que ele tem aqui para nós. Mas, entretanto, já temos aqui um carrinho para ser, olha, viram o reflexo, olhem aqui, o reflexinho. Não se vão conseguir vir ao espelho, mas tem um bocadinho de reflexo, bom, não interessa, bora. Entretanto, já descobri também o botão de correr, é este aqui, é o chico do lado direito. O jogo continua bugado. Bom, podias era ter um bocadinho mais de munição, isso também não era mal pensado. Mas que se lixo, vamos ver o que é que vai dar, pode ser que corra bem, bora. No último episódio com a cena do supermercado, andámos ao tio ao tio. Aliás, o único episódio, Anjos da Guarda. Ah, as legendas estão mais pequenas também. Desculpe-me por ir direto para o negócio. O Dias me pediu de me oversear uma transação minor de negócio. Vamos esperar que vai melhor do que a última vez. Por isso que eu pensei que você ia ficar bem. Eu deixei alguma proteção no parque de carros multistórios. Pega-a e depois vai assistir o homem do Dias no descoberto. Ok, ok, bom, basicamente vai haver uma transação, tipo aquela do início do jogo e que nós vamos trabalhar. Só que desta vez, somos nós a tomar conta da situação, se vai correr bem. Passo de ideia, vamos ver o que é que vai dar. Bom, o Coronel deixou uma arma para você no estacionamento. Provavelmente deve ser uma sniper, não? Estacionamento, qual estacionamento? Aqui, não é? Por baixo de nós, não é? Não, não, sai daqui, vai em estilo, vai em estilo, vai em estilo. Claro, não. Bora. Let's go. Deve ser aqui, não? Não, cara, se não é neste estacionamento, está-se enganado, não é? Bora, vamos sair daqui, bora. Siga, 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 bora. Ahahahah, riquezão! Bora, entretanto, precisávamos de colete, onde é que estava o colete? O colete está no cabo de golfo, como é que vai para o cabo de golfo? Não sei, não sei, não sei ir sozinho, ir de cor. Bora. Ah, riquezão! Come on! Dá para conduzir melhor que isto. Estás em off, dás-lhe pacaraças. Começas a gravar, começas logo a dar batidas e cacetadas nesta pequenina toda. Bora. Vamos puxar a cartolina. E agora, vamos ter que ir aqui... ao telhado deste centro comercial. Podemos parar aqui o carro? Não, como é que a gente vai até lá acima? Talvez por aqui, não. Ei, olha, curto, 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 curto. Era a pessoa minha ou o gajo estava apurrado à polícia? Caraca, não é que a gente saiu para aqui, não? Alguém sabe, não? Mas tem que ter aqui uma entrada, não é? Vai ter que ter aqui uma entradazinha, não é, meguinho? Vagamente agora aqui do lado direito, não é? Devíamos ter entrado de carro, se calhar. Não era riquezão. Aham, e devíamos mesmo. Bom, não sei se é boa ideia, irmos a pé. Vou já sacar da arma para o caso da ver cegada, não é? Apesar de eu não ter muitas balas, o que não é grande coisa, não é, meguinhos? Ok, está ali a arma, nice. É uma... Uma... AKP, macho. Uh, vamos tentar dar a cavar aos gajos. Quem é que me veio buscar? Alô? Olha quem é ele! Ha ha! Olha, olha, você quer fazer algo além de me chamar de todo lugar? Por que não virem para me mostrar o que é de uso? Eu posso apenas fazer isso. O nome é Lance, por favor. Lance, meu nome é Lance, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Não temos mapa, certo? Não, não temos. Kruger é um fuzil. O que permite usá-lo em primeira pessoa. Bora, vamos ter que sair daqui. Vamos ver como é que... Era melhor ver já como é que ela funciona. Olha aí. Vamos lá ver como é que é Kruger. Ah, ok. Dá para usar assim em primeira pessoa, ok. Dá para usar assim em primeira pessoa. E para atirar? Número 8. É que me dizia número 8, era? Não sei. Acho que é assim. Bom, não interessa. Bora. Então, está bugado isso? Ok, bora. Entra aí, Zé. Entra, Zé. Bora. Despaixa-te. Vamos embora. Lance, vai-me dar apoio. Agora, convinha termos colete, né? É, mas o colete está lá no campo de golfe. Gratuito. Como é que agora não vou até o campo de golfe lá para pôr do colete? Vamos assim como estamos, não é? Mas, Juá, estamos aqui no meio da cidade. Se vocês souberem, digam aí nos comentários. Agora. Não vais um bocado rápido, nem nada, Rico? Não, só para a gente saber. Vamos entrar ao fundo da avenida ou viramos aqui? Calma cá. Tá, eu sou o guarda. Mas está maluco também, ó, parça. E tu estava ali a polícia e agora vamos aqui fazer uma transação? Oh, shit. Olha quem é ele. Sonho de foda. A gente vai dar barraca, não vai, Zé? Você deve ser contente da nova arma. Até mais oportunidades aparecerem. Eles vão estar aqui em algum momento. Nós dois devemos ter um ponto de vantagem. Ok. Eu vou pegar o balcão e você pegar o rosto de corrente. Ok, ok. Eu fico descansado. Bora, 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 anda. Bora. Vamos ter que os porcher daqui, né? Isto vai dar grande assagada, vocês sabem disto, né? Mas pronto, tudo bem. Bora. Vai meter polícia pra caralho, sem mais chão. Calma. 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 Ui. Ui. Sacaste a cabeça fora, mais. Há mais? Não. Ui, armas, armas é bom. Bora. Bora. Mais, 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 mais. Esbegam-me cá. Vai. E esta arma é brutal. E não consegues matar o gajo? Sozinho? Vai lá disso. Trata lá dessa situação que não deve ser, meu. Consegues matá-lo ou não? Tá? Boa. E agora? O que é que fazemos? Aí, mais, 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 mais. Caraças, levanta logo a mira, mano. Não mais pra aí, Cortez. Sá daí, Zé. Vai. Bem jogado. Ah, está a correr bem. Vamos só apanhar mais uma munição dos ífres. Agora vieram de erro daqui outra vez. Tá? Caraca, está a preferir levanta logo a mira. Mala que a gente faz mira, não é? Bem. Se calhar é melhor subir de cá para cima. Não é uma ideia. Matas, não? Aí, amotas. What? Oh, shit. Aí, vamos ter que ir atrás deles. Bora, 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 bora. Salve-nos de uma botinha. Tá ali, bota, 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 bota. Bora, bora, bora. Acelera. Não segues não. Aí, ele dá arma no corte. Pronto, tudo bem. Não cortes, não cortes. Bora, pega na moto e vai atrás dele. Bora, rico, bora, rico, bora, rico. Bora, rico, bora, rico. Vamos ter que ir atrás deles. As perseguições só é aqui. Bora. Atrelhador, temos pouca bala. Não, por acaso, apanharmos bala. Bora. Tenho aqui estrela. No caso, haver estrela. Pum, a fundo. Não batas. Não batas. Oh, shit. Isto não era suposto, era? Que aos vistos, era? Mais uma hora, rico. Vem, 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 calma, calma. Apenha a mala, apanha a mala. A mala tá onde? Tá atrás. Bora, 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 bora. Ah, não dá pra correr se a gente tiver carma na mão. Não dá, não dá. Bora, bora, bora. Pega nisto e arranca, siga. Conseguimos recuperar o seu bagagem. E agora sais daqui em cavalo. Ai, caral, seis rique. Come on. Tinhas de fazer bosta. Tinhas de fazer bosta. Bora, bora. Temos de fazer tudo outra vez. Não acredito. Perdeste as armas, perdeste tudo, 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 tudo. Mais, vamos. Como é que é possível? Bah, Zezakas, agora vai ser de maneira diferente. Já tenho coletezinho. Sorry, Zezakas, não vou entrar mais em aventuras. Não vou entrar mais em aventuras. Eu ia tão bacana a raspar de bacalhado. Só que eu não vi que tinha tão pouca vida. E agora já tenho coleto. Passei pela loja das armas e comprei coleto. Tens é que mudar de roupa. Mas não vais andar a fazer missões com esta roupa. Vais, Rick. Bora, vamos até lá e ver se a gente os defende todos aqui de cima. Escusas de andar para baixo. Depois vens para baixo e apanhas tudo, né? Bora. Os gajos vão aparecer e depois vão aparecer. Gajos de trás. Gajos da frente. É fácil. Mira. Pum, pum, pum. Cabeça. Pum, pum, pum. Cabeça. Bora. Eles vão aparecer daqui. Estão a chegar. Estão a chegar. Estão a chegar. Bora. Mais, 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 mais. Desce mais um bocadinho. Só para apanhar as cenas. É isso. Sai da frente, Zé. Come on. Já te limpei o centro de pesado a mente, né? Porra, meu. Agora vem de trás. Boa. Bora. Isso, bora, bora. Isso. Não os deixes ver. Vai. 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 Nice. Bora. Agora vem de frente. Agora vem de frente. Calma. Vai. Acho que há mais um. Aí, Lance. Continuos. Bora. Agora é os gajos das motos. Bora. Depois temos que ir só atrás dele. Bora. Esta batalhadora é esta Tec-9. É bacana, né? Não é só estar lá. Bora, 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 bora. Despaixa, 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 despaixa. Vai. Consegues correr assim, não? Conhece? Consegue. Bora. Entra. E vamos atrás dele. Siga. Agora é só no inventário. Mas podes levantar um cavalinho só de surra. É melhor não inventário. Deixa de tretas. Deixa de tretas que há bocado é o barraco. Aqui é para não dar barraco outra vez. Nossa, agora não estou conseguindo acertar. Vai. Consegues? Bora. Pegas nisto. Arrancas e vais ter com eles. Bora. Siga. Bora. Já te estás lá com a mão, não é, Rico? Já te estás lá com a mão. Estás a ver se as arranjas, não é? Estás a ver se as arranjas. Como é que estamos em termos de vida? Estamos bem. 100%. Bora. Puxa. Que rico. Está bom. Já não faço mais. Só dizer. Mesmo assim está a 95 e ainda dava para fazer um bocadinho. Só um bocadinho. Tu não resistes. É mais fortuna. Calma. Acho que é aqui que eles estão. Vamos só sair. Se calhar só para apanhar aqui muniçãozinha. Esta arma não era mau substituir, Zé. Eu acho que para substituir a F ou é? Não é? Está boa. É que esta é melhor do que a tua, não é? Daquela Uzi normal. Já, já, já. Bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Nice. Corrou bem as suas, Zé. Eu vivo. Yes. Conseguimos dar o backupzinho. A troca no trial. Ah, já. Será que vamos começar a fazer visas para eles? A nossa ideia é a gente se intronizar. E o Lance? Tipo, o Lance desapareceu? Olha-se. Vamos de moto? Vamos deixar uma motinha destas à porta de casa, bora. Quando a gente precisar está lá uma motinha. Está cheio para inventá-las, é rico. Está cheio para inventá-las. Bora. Mas esta BMzinha também não era a Maza. A gente vem cá buscá-la a seguir. Este acho que temos de tocar sempre à porta. Deixamos este aqui. Eu não sei se a mota dá a save. Ui, ui. Nami, é o Ricardo Dias. Ricardo Dias! Eu quero agradecer-te por me olhar, meu irmão. Eu tenho essa preconceito. Ele disse que você é o real deal, meu amigo. Por que não virem me ver? Eu preciso de um cara como você. O que eu tenho agora é o stickhead. Stickheads de todo o lugar, joão. Eu te faço realmente rico. Bom, vamos ao telefone. Temos ali aquele telefone, já uma tech. Sabe aqui, presta-me o carro só para ver se isto funciona bem. Funciona. Claro que funciona bem. Bora. Vamos ao telefone. Tentar perceber ao certo que raio é este telefone. Me aparece aqui. Ah, desloca-te ao telefone na quinta avenida. Fazer não sei o quê. Depois diz, vá, vai matar este, vai matar o outro. Vai matar não sei quem. Bora. Vamos até lá. Vamos a fundo. Vamos até lá. Tentar perceber naquele telefone. Aqui podes lhe dar assim a fundo. Uh, sorry. Bora. Puxete. Me enganou a raca, não é? Se estivesse até há cinco, estávamos assim fora já do coisa. Aqui tem o quê? Aqui é para comprar. Como é que estamos em termos de dinheiro? Quatro mil e tal. Eu acho que já podíamos comprar um... Aquilo andar em frente ao advogado. Não era? Era porreiro, não era as azacas. Caraças, nunca vim aqui ao telefone. Mas vamos aqui agora. Fazer o quê? Não faço putida aí agora. Vamos ver. Ok, deu uma emboscada, não? Elimine a esposa. Isso que é que ela fez? Meus cumprimentos a um trabalho bem feito, Sr. Thiel. O meu cliente estava muito feliz. Eu tenho mais trabalho para você. Mais uma oportunidade de abordar. O seu próximo trabalho está sob o telefone. Mas tinha que eliminar a esposa? Mas o que é que a pobre mulher fez, não é? Ela vai sair em breve da joalharia. Mathia, faça parecer um acidente de carro. Ui, olha o carro. Parece-me fácil, não é? Faça parecer um acidente de carro. Bora. Ainda por cima o meu carro já está todo estourado. Acho que é muito difícil. É só passar lá a ferro, é isso? Onde é que é a joalharia? A minha pergunta é essa. Ok. Se ela vai já entrar dentro da Porsche, como é que eu... Você pode fazer suma do local quando o carro dela estiver em chamas. A ideia é ir... É ir disparando para o carro? Ou é... Batendo no carro, é fazer o quê? Está ali a polícia, sai. Está ali a polícia. Calma, calma, calma. Calma, calma. Está ali a polícia. Bora. É umas cacetadas, não é? Apesar de eu... Podia-me pôr ao lado dela, não era? Podia-me pôr ao lado dela e dávamos a ser uns tiros. Missão fracassada. Já, já. Tem que tentar parecer um acidente. Sori, percebi a ideia. Percebi a ideia, Zez. Percebi a ideia. Sim, mas eu tipo... Este tido não a mata, caraças. Não, mas é cacetada. Vamos lá. Mas ela falou em atropelo, caraças. Como assim? Ela falou em atropelo. Vamos andando. Vamos lhe dando cacetadas. Por aí fora. Na esperança que o carro explodiu, não é? Bora. Mas é que este carro já está bem arrebentado. Se calhar não era má ideia que tu trocaste por outro. Não é? Olha, esta BMzinha tão fixe aqui. Ei, 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 ei. Empraste aí a essa BMzinha. Esta M3. Correio-me bacana. Por acaso curto. Bora. É a Admiral. Lembra-se? Bora. Toma. Sai daqui. Ai, já está empanada isto. Bora. Vamos aqui. Não. Este brulho que vocês ouvem parece balas. Não é balas, Zez. É a malta com os patins no chão. Bora. Parece balas, não é? É a Alza bater aquelas rodas dos patins no chão. Bom, bora. Vamos embora. Vamos ali até ao sítio. Olha, olha. Viram, olha. Olha. Vamos atrás dela e vamos lhe dar umas cacetadas. Siga. Bora. Ela agora entra aqui. Por que é que elas têm que ser todas estortes, todas empanadas? Não alguém me consegue explicar as intrusões? Não, não. Não há ninguém me que consiga explicar. Tudo bem. Bora. Vamos arrancar. Carassas. Bora. Só que isso a caixa lhe boei. Bora, 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 bora. Bora rir. Vamos lá. Está a metade já. Toma. Quase. Se o carro estiver a arder, arrancas. Toma. Bom, não metas ele, tu ardei primeiro, é rico. Quase. Deve estar quase. Bora. Está quase. Ui, está quase. Bora, 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 bora. E tu também deve até... Está quase. Bora, bora, bora. Basta, 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 basta. Vai devagar. Bom, está feito. Missão concluída. Bora. E a gente está a arrancar fundo, não é? Bora. Vamos arrancar a fundo. Siga. Como é que estamos em termos de vida? Estamos 95 de escudo, ok. Bora. Vamos ter com o Diaz, que é o novo. Que é aquele gajo que nós protegemos. Vale a pena ir fazer um save, não? Se calhar trocar de roupa, não, Zé? O que é que vocês acham? É roupa trocação. No nosso apartamento, não. Ou lá só se faz save. Já não me recordo, Zé. Se calhar fazia save e deixava lá esta BMzinha. Porque esta BMzinha é sempre bacana com a gente precisar de sair de carro. Bora. Sempre para fundo, a puxar cartolina. Aquela meio naves, não é? Como se eu não estivesse a terminar. E daí... Ui. Não é? Esta BM também curto, Zé. Bora. Ficou cá a coisa, não? Não fico... As motas acho que não ficam, não é? Bora. Tá, tá feito. Eu acho que só fica se tu fizeres save. Acho eu. Não sei. Bora. Vamos fazer aqui um savezinho. Não vais dar barraca, já temos o save feito, não é? E vamos sempre criar saves novos. Vocês sabem como que isto é burrado pra caralho. Bora, deixa-me lá ir ver. Eu acho que não temos aqui cena de roupa. Eu acho que para mudares de roupa, tens que ir mesmo ao... O Francocello Labardonis, não é? Acho que é isso. Ah, não. Peraí. Peraí que isto é a nossa casa aqui. Ainda não tínhamos vindo à nossa casa, Zé. Come on. Bora. Vamos trocar de roupa. Roupa normal. Ah, ok. Roupa de casa é assim. Se eu for ao Zé dos fatos, viste um fato. Se eu for ao Zé do não sei o quê... Não, mas a casa não podia ter uma porta, tipo, para ninguém entrar, não. Vamos, bora. Vamos para baixo. Vamos para baixo, bora. Vamos para baixo e vamos levar outro carro. Está o save feito aqui. Tá, o seu polícia vai atrás de quem? Essa ideia de quem é que ele vai atrás. Um birrou aqui, não sei como cai, olha. Bora, vamos vá à moto e vamos ter com o... Não, vamos vá a resto de trás. Anda cá. E presta aí essa coisa, essa Mercedes. Presta lá essa Mercedes para tu ver como é que isto se conduz. E não se pode conduzir de chinelos. E não se pode conduzir em roupa interior. Sei que não era roupa interior, mas pronto. Vamos arrancar, estamos bem de coleta, estamos bem de vida. Vamos falar com o Dias para ver o que é que acontece. Essas águas. Deixa eu lá ver. Ui, aqui. Mas bem que nenhum deles me trama. Mas eles depois vão tentar sempre tramar. Vocês sabem disso. Já desconfio. Ou melhor, há reflexos e tudo. Estou a ver estes reflexos do sol. Dá outro ar ao jogo. Bom, o Dias. Como é que a gente vai ter que o Dias? Mas a ponta ainda está fechada ou já está aberta? Está fechada. Como é que a gente vai ter que o Dias? O Dias deve ser lá mais para norte, não é? Deve ser ali mais para norte. Sim, para norte ou para sul. Vamos até lá. Sempre vou puxar a cartolina. Aqui trava-se um bocadinho. Não sabe quem é que veio de frente. E agora acelera-se. É agora aqui à esquerda, será? Será que eu vou ter com ele? Ah, já se pode passar pelo ponto do meio. Ou posso ir só à propriedade. Porque gasta aqui uma propriedade grande se bem te lembras. Ah, já. Que mais tarde vais poder ficar com ela. Ah, já, já. Vamos até à maçã do Dias. Vamos até à maçãzinha do Dias. Tem aqui carrão também. Não sabes? Bora. Isso mesmo. Bora. Siga. Mas eu acho que ainda não conseguimos passar pelo ponto do meio para o outro lado. Acho que está cheio deles. Está, Zéjo. Tudo bem com vocês ou não? Olha lá. Vocês são os três gêmeos. É, três gêmeos. Vocês viram-se aflitos para serem os três do buraco. Com esse tamanho e essa que é esse. Bora. Vamos falar com eles. A perseguição. Calma, Zé. Não podes também estar apostado assim nos cavalos, a maluca. Quem é que vem a acompanhar com nós? Calma, Zé. Respira, meu. Fizeste bambá a aposta má, meu. Você trabalha para mim agora. O que? Tipo assim do nada? Como eu disse, amigo. Você trabalha para mim agora. Eu trabalho para mim. Calma. Alguns Judas me perdoaram. Ele pensa que eu não sei quanto dinheiro eu deveria fazer. Mas roubar 3% é tão bom que roubar 100%. Ninguém faz isso para mim. Ninguém. Pronto. Estamos mais cansados. Você o segue do seu apartamento. E você vê onde ele vai. Depois. Ah, a gente vai ter que seguir o gajo. Mas sem dar nas vistas. Para saber até onde é que ele vai. Fui mais tarde a me matá-lo. Vamos ver que os madrões. Bora. Vamos levar o bravos dele, não? O carro dele, se calhar. O que é que vocês acham? Ah, vamos levar o carro dele. Ah, se calhar. Bora. Bora, siga. Vais e postamos o carro. Não é que ele me postou nem emprestado. Nós é que achámos que sim. Cara, deixa lá ver se ele se aponta. Está aberta. Já agora? Eu acho que não. Chegamos ali à frente da ponta. Acho que está fechada. Não é, amiguinho? Deixa-me ver. Já não me lembro se a gente aqui consegue nadar ou andar de... Ah, está fechada. Fá. Ah, para. Pouco e pouco vou vendo as teclas todas. À medida que eu vou precisando delas, elas vão aparecendo. Não é, amiguinho? Este prédio foi aquele, supostamente, que nós nos rebentámos. Se vocês me lembram. O mapa não é muito grande. Quer dizer, ainda é um bocadito grande. Ainda vamos ter que conhecer a malta, os jamaicanos. A malta que está sempre a encher o pulmão como é possível. Vamos conhecer os motares, que é lá em cima, do lado esquerdo do mapa, em cima. Se eu bem me lembro, acho que a gente não conseguia aceder ao mapa. Consegui. Pelo menos, carrega aqui no M, não dá em nada. Nem o M, nem o N. Bom, não sei. Bora. Vamos ter que vir até aqui. Vamos ter que conseguir e tentar perceber onde é que ele vai, não é? Ok. Deu uma olhadela pela janela. Vamos até lá acima, agora. Mas não está em casa. Oh, shit. Oh, God. Ele está puxido pelos telhados. Fico aqui atrás dele, mas não o mate. Oh, shit. F***-se. Não o mate, graças. Bora. Bora. Eu não soube com... Oh, é agora. Vou de vez para trás dele, será? ai eu vou de vez para trás dele muito bom vou de vez para trás dele porque é que não né como diz o outro bora 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 e tu és bom de vez bora já estás a tentar para a roda da frente no ar o vespa é só o melhor veículo do jogo para mim quem é aquele que tem uma velocidade média dá para fazer as curvas a fundo é só seguido ou é matá-lo acho que é só seguido vai continuando a fugir olha a polícia primeira vez que vimos até tono norte no mapa amiguinho o vespa é o melhor veículo do GTA Vice City porque vocês conseguem ir a fundo é muito fácil de manobrar pai tem uma velocidade aceitável esta que eu não estava à espera furou muito meu mas dá não é mesmo mais ou menos não sei se é para arrebentar com ele se não é às vezes vou disparar deixa eu ver vai estar farto de furar a moto eu acho que é só seguir uma mas ele se continuar a disparar da maneira que está a disparar ele vai-me arrebentar a vez uma bocadinha toda é essa não era melhor apanhar um carro parou 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 boa era só segui-lo ai e esta casa do junkie já nem lembrava dela minha submissão concluída entretanto ficou boa a vespa não 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 ficou mil fizemos mil se calhar agora boa ideia antes de terminar o episódio como é que vocês estão Zés aqui tudo bem ou não? eu podia abrir fogo mas isto é capaz isto é capaz não vai chamar a mesma polícia e vai dar barraca o gajo está nesta casa a gente vai ter que ir com o Dias e dizer-lhe que o gajo está nesta casa bom vamos tentar com o dinheiro que temos comprarmos uma casita aquele hotel em frente à cena do advogado pelo menos fazer o nosso primeiro investimento estamos com 7 mil calma calma respira presta aí o carro não só para ver se ele anda com 9% tudo não sabes andar com ele para jogar bom vamos ah espera aí para aqui não caralho se é para trás vamos arrancar vamos até perto de casa eu não me lembro bem onde é que era onde é que era Ricardo o hotel ficava em frente à cena do nosso advogado eu de casa saí para lá acho eu de casa saí para lá e vamos oh cheta isto é por se seponou foi por sua minha ou seponou eu é que não o estava a ver eu acho que seponou à nossa frente bora isto até se conduz bem isto até se conduz bem como vocês vão ó toda atravessada sempre para poteinar beba beca Zezez para não temos estrela nenhuma aproveitar vamos arrancar vamos para casa que eu a partir de casa acho que saí direito à chuva tu sabes agora é que está aí uma boa será que tu sabes ir ao escritório onde era o teu advogado hum será acho que não sabemos não é amiguinho eu acho que é nesta rua aqui em frente será não aqui é a polícia do lado direito aqui é a polícia onde é que era a cena dele era para ir numa cena num beco destes não era não era num beco destes não era amiguinho bora este é o BF qualquer coisa acho eu é a BF Injection bora 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 grande entretanto vai olhando vê se vê as cenas para comprar eu acho que era aqui não era ali era ali atrás à esquerda acho eu será não estava a fazer comusão era aqui já era aqui nice nice claro vamos comprar aqui o nosso primeiro hotelzinho eu acho que isto depois vai de dinheiro acho eu não não era amiguinho ok tab aperto tab ou set para comprar tab está feito compramos nice número 1102 da rua Washington eu não sei se era isto que estava dinheiro mas eu tenho a impressão que não é isto que dá dinheiro mas ok tudo bem vamos fazer save ah temos duas casas podemos parar em vários sítios e fazer save e aqui a gente consegue entrar em casa não não conseguimos entrar em casa faço partida tá o save feito e vamos terminar o nosso episódio bom amiguinhos espero que tenham gostado desse dado não esqueçam de arrebentar com esse donzinho do like no próximo episódio vamos ter novamente com o Dias na esperança de ir matar aquele gajo e ver o que vai acontecer já sabes tens aí na descrição o link para acompanhar os próximos episódios desta série continuem a apoiar com o like maravilhoso tem também GTA 5 aqui embaixo GTA San Andreas GTA 4 e tem o Bully que foi uma série que me deu muito prazer jogar desse lado like que sou maravilhoso muito obrigado a todos pelo magnífico apoio a gente desse por aí até à próxima fui obrigado e aí Tchau, tchau.